Música No seu quintal, há pratinhos de vasos de plantas com areia? E recipientes como garrafas e pneus estão guardados para não acumular água? O Sr. Elinias, que mora no centro de São Paulo, por exemplo, precisou ser orientado por agentes da prefeitura como combater a dengue. Confira agora como você pode também fazer parte dessa campanha. A dengue é uma doença séria que pode levar à morte. E o pior é que a gente mesmo pode contribuir para espalhá-la. Basta um dia ensolarado gerando altas temperaturas e pancadas de chuva na cidade para agravar a situação. O mosquito gosta muito de temperaturas elevadas e a presença de chuvas. Enchendo o que? Os criadouros. O que é criadouro? É qualquer recipiente que possa armazenar água parada. Então a chuva enche esses recipientes e aí começa a grande proliferação. E para ajudar na prevenção da doença, a Covisa conta com agentes que vão de casa em casa orientar os moradores. A gente entra na residência, né? A gente verifica os vasos de plantas, se tem piscina. Tudo que tiver perigo para acumular água, né? E o mosquito da dengue proliferar. Os agentes têm um papel importante. Nós temos 2.700 agentes de controle de zonose no município de São Paulo para esse trabalho. Os agentes entram, verificam alguma irregularidade e já resolvem o problema na hora. Há moradores que até vestem a camisa da campanha. A saúde da gente está em primeiro lugar, né? A gente fica doente e não sabe se muitos têm a dengue. Uma vez, duas, nas três minutos morrem, né? E no meu filho explica, não deixe água. Quando eu agonho, ele já está do lado da terra, manda água tirando. Sim, orientaram. Embora eu já tenha um pouco de conhecimento sobre isso, né? E sempre que eu posso, também eu falo o pessoal, né? Sempre está tirando a água dos vasinhos, né? A gente aqui sempre está sequinho os vasinhos. É fundamental essa parceria com a população. Por quê? Porque 80, 90% dos criadouros estão dentro da casa da pessoa, seja no quintal ou seja dentro da casa. O mosquito, ele gosta de recipientes artificiais, tá? Então, a população tem que, pelo menos uma vez por semana, eliminar todos esses recipientes. E para identificar um agente da prefeitura é fácil. Então, eles estão com um uniforme e o mais importante é o crachá. O crachá deles é um pouquinho diferente do meu, mas todos têm a identificação da prefeitura, tem o nome e o registro funcional e atrás tem o telefone do 156. Então, o município ligando no 156, ele, passando o nome do agente, ele consegue saber que aquele agente é da prefeitura. Todos podem ajudar no combate à dengue. Basta não deixar água parada em locais que servem de criadouro para o mosquito, como pratos de vasos de plantas, que devem receber areia, e caixas d'água, que precisam ser fechadas. O principal papel da população é não deixar nada que possa acumular água. Então, toma cuidado do seu quintal, da sua casa. Então, não deixar pratinho acumulando água, vedar as caixas d'água, não deixar pneus, ficar atento a isso. Às vezes a gente acha, ah, é só uma tampinha, é só alguma coisa, mas em pequenas coisas, em pequenos fracos, a gente consegue encontrar larva de mosquito. Já encontramos até em tampinha de garrafa. Com a ajuda da população e dos agentes da prefeitura, São Paulo pode evitar a propagação da dengue na cidade. Basta cada um fazer a sua parte. Eu vejo como incentivo, né, o pessoal que tem as minhas informações. E todo mundo tem que trabalhar, na verdade, na sua casa, no local de trabalho, nas escolas. Assim como a gente viu com o senhor Elenias e a dona Severina, é extremamente importante a gente receber bem os agentes da prefeitura para eles nos orientarem sobre o que está sendo feito certo e o que está errado. A campanha contra a dengue começa na nossa casa. Se puder, avise amigos, parentes e até vizinhos que não receberam a visita da Covisa. Mas há casos em que as pessoas já foram contaminadas e é preciso agir logo assim que os primeiros sintomas aparecerem. Como explica pra gente a bióloga e coordenadora da Supervisão de Vigilância em Saúde da Sé, Gabriela Barreiro. Os principais sintomas são febre, então a pessoa tem que ter febre, febre alta, geralmente mais de 38 graus. E geralmente apresenta mais dois outros sintomas, que podem ser dor de cabeça, dor no corpo, dor retroorbitária que é atrás dos olhos, principalmente, algumas manchas avermelhadas na pele, náusea, vômito, diarreia. Então, esses outros sintomas podem variar. O que é mais importante é ter a febre, acompanhado de mais outros dois sintomas. É isso. Para não ficar doente, basta se prevenir. Para saber mais sobre a dengue e outras formas de prevenção, basta acessar o site da Coordenação de Vigilância em Saúde. Não se esqueça, a saúde começa na sua casa.